Olá, bom dia! Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta sexta-feira, 11 de novembro. A sessão de ontem foi marcada pela enorme cautela dos investidores, com o Ibovespa fechando o dia com fortes perdas. Além disso, o dólar disparou mais de 4%, tendo como pano de fundo o risco fiscal atrelado aos planos do governo eleito de elevar gastos com ações sociais. Com isso, o Ibovespa chegou a ficar abaixo dos 108 mil pontos, pressionado por ações de grande peso no índice, como Petrobras e Banco do Brasil e outras empresas do setor financeiro. Entre as perdas, vale destacar também os papéis da companhia aérea Azul, que cederam mais de 17%. Além dos anúncios em Brasília, a inflação oficial do país cresceu em outubro após três meses consecutivos de deflação. Os grupos Alimentação e Bebidas e Saúde e Cuidados Pessoais tiveram a maior influência sobre o indicador divulgado pelo IBGE. Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 3,35% aos 109.775 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 4,10%, cotado a R$ 5,39. IBGE encerra a série de divulgações relevantes da semana com o desempenho do setor de serviços. O Safra projeta que o desempenho do setor em setembro tenha desacelerado em relação a agosto. No entanto, a atividade deve mostrar uma expansão de meio ponto percentual na comparação anual. Vamos conhecer também o Índice de Confiança do Consumidor dos Estados Unidos, divulgado pela Universidade de Michigan. A expectativa é de leve recuo. Como já comentamos em outros programas, os fundos multimercado podem ser considerados como um coringa na carteira dos investidores. Isso porque esses fundos buscam retornos em meio a diversos momentos de alta e baixa da economia. A família de fundos Safra Torricelli é uma boa opção para quem quer investir com mais segurança e ter rentabilidade acima do CDI. A estratégia Torricelli Crédito permite aos investidores o acesso aos melhores gestores de renda fixa do Brasil. Ela envolve fundos de crédito privado high grade de gestoras independentes e renomadas. Você pode conhecer mais detalhes sobre o Safra Torricelli Crédito acessando o link na descrição deste programa. Estes foram os destaques do Morning Call do Safra desta sexta-feira. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos na próxima semana.